Deixa, deixa ela sentar pra traficante Vai jogando a chota na pistola Vai foder com o Isaac 22 É, e logo após pega o Ubi e vai embora Deixa, deixa ela sentar pra traficante Vai jogando a chota na pistola Vai foder com o mano DJ Wendel É, e logo após pega o Ubi e vai embora Mole, Arthur mora longe Não vai dar pra te buscar Pega o Ubi, pega o Ubi, pega o Ubi Pega o Ubi, pega o Ubi, pega o Ubi Deixa, deixa ela sentar pra traficante Vai jogando a chota na pistola Vai foder com o Isaac 22, é, e logo a voz pega o Ubi e vai embora Deixa, deixa ela sentar pra dar vigante, vai jogando a chata na pistola Vai foder com o Manu, o DJ, o Wendel, é, e logo a voz pega o Ubi e vai embora Hoje a luz e ela falou pras amigas que ela vai se perder Vai foder na zona oeste até o dia amanhecer Abra as pernas na piroca, delicadamente, ela toca a xerequinha Delicadamente, abra as pernas na piroca, delicadamente Hoje ela tá se sentindo, ela vai contraíro, com a xere crescendo, subindo Ela vai contraíro, com a xere crescendo, subindo A estúdio do Bocondinho, cheio, que não sabe, cheio É nós que sabe trabalhar, o filho da puta E o pior que eles sabem disso, é nós que permanece, é nós que predomina na nossa noz Deixa, deixa ela sentar pra traficante Vai jogando a chata na pistola Vai foder com o Isaac 22, é, e logo a voz pega o Ubi e vai embora Deixa, deixa ela sentar pra traficante Vai jogando a chata na pistola Vai foder com o Manu, o DJ, o Wendel, é, e logo a voz pega o Ubi e vai embora Moneto mora longe, não vai dar pra te buscar Pega o Ubi, pega o Ubi, pega o Ubi, vem me dar Pega o Ubi, pega o Ubi, pega o Ubi, vem me dar O Neto mora longe, não vai dar pra te buscar Pega o Ubi, pega o Ubi, pega o Ubi, vem lhe dar Pega o Ubi, pega o Ubi, pega o Ubi, vem lhe dar Deixa, deixa ela sentar pra traficante Vai jogando a chota na pistola Vai foder com o Isaac 22 É, e logo a voz pega o Ubi, vai embora Deixa, deixa ela sentar pra traficante Vai jogando a chota na pistola Vai foder com o Mano, o DJ, o Wendel É, e logo a voz pega o Ubi, vai embora Hoje ela falou pra as amigas que ela vai se perder Vai foder na zona oeste até o dia amanhecer Abra as pernas na piroca, delicadamente Ela tá com a xerequinha, delicadamente Abra as pernas na piroca, delicadamente Hoje ela tá se sentindo, ela vai contrair O paixão é crescendo, subindo, ela vai contrair Faz tudo e o outro todo é o bandido cheiro Já não sabe o cheiro É nóis que sabe trabalhar, filha da puta E o pior é que eles sabem disso É nóis que permanece, nóis que preta o Mano no Oeste